É o Max novamente e o DJ GM Mais um dia nublado, olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam, que alegra quebrada Que traz conforto pra várias famílias e vai pro zoom do rosto da molecada Sonhei com uma nave zera, tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar Eu sei, minha nave um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar É o Max novamente e o DJ GM Faz um dia anulado, olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam, que alegra quebrada Que traz conforto pra várias famílias e vai pro zoom do rosto da molecada Sonhei com uma nave zera, tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar Eu sei, minha nave um dia vai chegar Sonhei e não quero acordar Eu sei, minha nave um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar É o Max novamente Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bairro vai começar agora É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo